Faço muita palestra, né, então sou orador de alguns eventos, mas mais do que isso é mais no dia a dia. Às vezes eu sinto que eu tô educando o cliente na conversa de vendas. Quando eu tô fazendo vendas, faço perguntas pra pessoa que tá comprando, que ela, às vezes, nunca tinha perguntado pra ela mesmo. Então, assim, qual o custo que você gasta, qual o custo de aquisição do seu cliente? Ah, não sei, não sei quanto eu gasto. Tá, mas você sabe como é que é o cálculo? Ah, é quanto custa pra pegar um cliente? Sim, mas qual que é o cálculo que você usa? Quais são os custos? Ah, tá aqui, tá. Às vezes o cliente até sabe, mas ele não sabe, tá, pelos canais, qual que é o custo de um online e um offline? Você tem esse custo, qual a diferença? Porque, às vezes, um custo de aquisição, às vezes não, a grande maioria das vezes, o custo de aquisição via online, ele é mais barato. No primeiro momento parece que ele é mais caro, mas ele é mais barato do que um custo offline. Então, se é mais barato angariar clientes por ali, por que você não coloca mais dinheiro ali? Porque vai te dar mais. Vamos supor que você tem 100 mil euros pra gastar o ano todo com investimento em marketing. Você gasta 20 mil euros no online e 80 no offline. E o resultado no online, ele é mais positivo, né? Por ser, de percentual, ele traz mais clientes pra você. Então, se você colocar 50-50, possivelmente o resultado vai ser o mesmo investimento, mas o resultado vai ser diferente. Então, acho que falta essa, também, entendimento de quanto que custa trazer o seu cliente e quanto que ele vai trazer de retorno, né? Quanto que é o retorno de cada ação de marketing.